É uma grande satisfação receber aqui neste humilde hotel Hulk em pessoa, o maior dos super-heróis. Senhor Didier! Senhor! Senhor Didier! Senhor, nós gostaríamos do apartamento bem confortável. Tarde ou para... para sofrir a nossa luz mel. Assim, é claro, eu vou colocá-los na suíte presidencial. Senhor Didier! Senhor Didier! Por favor! E queira conduzir o casal a chave rápido, a chave rápido. E queira conduzir este casal a suíte presidencial. Sim, a bagaça, a bagaça. Amor? Obrigada. Amor... 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 Amoro meia do... Amor... Chindo, Maria. Ah, sim. É. Ah, Maria. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim, Ai, que lindo. Boa. Toma. Para a alma. Ena, Para a alma. Para a vida. O que é isso? 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 O que é isso?